Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Gigante da Colina enfrentará a equipe de Itu em duelo direto por vaga na Série A. A última rodada foi de ampla decepção para o torcedor do Vasco. Isso porque depois de conseguir a virada em cima do Criciúma na rodada retrasada, uma vitória simples contra o Sampaio Correia teria servido para recolocar o cruzmaltino na elite. No entanto na última partida em São Januário na Série B, a derrota por 3 a 2 para os Maranhenses levou a decisão à 38ª rodada. Como o Ituano venceu o Londrina a equipe do interior de São Paulo chegou aos 57 pontos e está somente dois atrás do Clube da Colina. Dessa forma como os dois times se enfrentam na rodada derradeira, a partida está sendo vista como uma espécie de decisão. Enquanto o Galo jogará em casa, o Vasco chega com a vantagem do empate para subir de divisão. Vale lembrar que além de ter perdido a chance na rodada passada de carimbar o retorno à elite, o gigante da colina também perdeu a invencibilidade como mandante, um dos principais fatores para o Vasco estar a mais de um turno no G4. Até então os comandados de Jorginho eram a única equipe invicta jogando em seus domínios, mas o gol de Joécio aos 54 minutos do segundo tempo frustrou o torcedor. Apesar da tensão que envolve o momento da equipe carioca, ao menos uma boa notícia surgiu neste sábado. Emprestado ao Ituano, o atacante Vinícius Paiva pertence aos Clube Carioca e o acordo entre os clubes prevê o pagamento de uma multa de 500 mil reais para que o atleta entre em campo contra o Cruz Maltino. Ele ficando de fora dessa última partida já será um ótimo desfalquente para o time do Vasco já que o atleta tem sido decisivo nessas últimas rodadas para o Ituano. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que o elenco vai entrar focado para esse acesso?